E aí galerinha, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Blackman, essa série linda, diária, que sabe. Enfim galinha, eu sei que muitos de vocês já voltaram de viagem e agora véi, bora arrebentar então a boca do balão desse like aí, porque mano, agora é momento pra vocês assistirem todos os vídeos que vocês não assistiram, que vocês perderam enquanto está viajando. Então dá uma olhada no canal que tem vídeo pra caramba pra vocês assistirem e mano, não esqueça de deixar o like e também não esqueça de clicar no sininho do canal, que é a notificação pra você não perder nenhum vídeo de mão, porque ultimamente o vídeo, o vídeo, o YouTube anda um pouquinho bugadinho, beleza? E véi, desculpa se eu estiver falando isso né, porque tá um calor danado aqui, são exatamente 3 horas da manhã, mas eu estou torrando aqui mano, tá muito calor, mas tá muito, muito calor. Olha que Curitiba não é de fazer calor, e pra mim já tá calor, porque pra mim 25 graus galera, já é muito calor, tá? Mas enfim, vocês já são gol, porque já deixaram o like, já se inscreveram, clicaram na notificação, olharam na descrição e me seguiram nas minhas redes sociais. Caramba, vocês fizeram tudo isso, mas vocês são bons mesmo. E mano, nossa, ó a mananizão que tá ficando ó, eita nóis, eu sou a única pessoa que pega gripe no verão, esse é o Sky. Enfim, galerinha, como eu vim dizendo pra vocês, então nesse episódio, finalmente, nós vamos finalizar a grandiosa e única Big Bertha. Sim, demorou, mas conseguimos. Eu resolvi pegar em off esses outros, matar esses outros chefãozinhos, porque já fazia o que, uns 3, 4 episódios que nós estávamos nessa caça, já estava ficando muito chato, não ficar mostrando isso pra vocês. Então como faltava só 2, né, 2 ou 3, eu resolvi pegar em off, porque tipo, é pouquinho, né, não é, não é, é tudo, tudo, tudão. Mas enfim, então vamos produzir aqui, porque o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos fazer um desse aqui, que vai o que? Vai um desse, vai aqui. É, esse aqui nós já vamos produzir, bom, que nossa, vai ser nossa Big Bertha, caraca, mano. Mano, demorou muito, mas muito, mas nós conseguimos, nós conseguimos, mano. Ah, rapaz, isso aqui foi difícil, hein, sozinho é difícil pegar as coisas, galera, sério, nossa senhora. Porque eu sei que essas coisas aqui com ajuda é fácil, porque cada um vai ajudando um ou outro ali e tal, e sai rapidão. Mas, mano, como eu não tinha muito tempo pra perder, eu tive que fazer rapidola, tinha que fazer rapidola, tinha que fazer sozinho mesmo. Cadê aqui? Calma lá, gente. Deixa eu ver, por exemplo, precisa do olho aqui, precisa desse aqui, precisa desse aqui, precisa do dente aqui, aqui. Cadê o último aqui? Espero que eu não tenha que fazer uma... Ai, meu parça, eu tenho que fazer uma. Ai, eu não creio nisso. Eu não creio que o último negócio nós não vai ter, porque nós temos que produzir, nós temos que fazer a Ultimate. Não é possível. Só falta a Ultimate só, e eu acho que eu não tenho o suficiente pra fazer uma Ultimate. Deixa eu ver. Eu tenho... não, acho que eu vou ter assim. Eu tenho oito aqui. Eu tenho mais cinco aqui. Deixa eu... será que multiplica? Diz que multiplica, pelo amor do pai amado. Diz que multiplica. Cadê meus carvão aqui? Deixa eu tirar tudo esse carvão aqui, porque eu sou... Eu podia fazer bloco de carvão que dura mais, né? Mas tudo bem, não vem ao caso agora. Vamos ver se multiplica? Mano, se multiplicar é muito GG. Não, não multiplica. Então não é muito GG não, galera. Não é muito GG não. Azedou o pé do frango. Eu acho que azedou o pé do frango. Não, não azedou não, azedou não. Vai ter o suficiente pra nós poder fazer. Fora que nós tem lá nas carry bão lá. Tem mais uns bão lá. Com certeza deve ter. Não é possível que não tenha lá, né? É uma coisa meio que óbvio que vai ter, né? Não tem nem como não ter, né? Por favor. Então vamos deixar aqui essas dez. Vamos repartir aqui no meio. Nossa, mano. Eu tenho que fazer umas... Umas, né? Umas fornalhas melhores. Vamos aqui. É tipo impossível não ter. É sério. Mano, se não tiver eu desisto da minha vida. Que não é possível. O tanto que tem não vai ter aqui. É... Meu Deus, é... Tá ligado? É muito azar. Tem uns red troll. Não sei como tem isso, mas tudo bem. Tem mais esses aqui. E eu tô achando que não tem mesmo porque eu já peguei. Rapaz do céu. Eu tô começando a ficar com medo. Nossa, tem onze diamantes. Pega esse diamante. Pega esse aqui também. Tem mais esse aqui. Mas não tem do azulzinho. Ou eu não tô enxergando? Tem mais dois do azulzinho aqui. Mais dima aqui. Rapaz do céu. Eu acho que eu tô cego. Mas dima pelo menos aí tem que, ó. Tem um monte. É, realmente nesse aqui também não tem. Ah, não, velho. Não é possível que um buracão desse tamanho só vai ter dois. Tem um bloco aqui de diamante. Não, não é. Não, não. Isso, isso não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Um bur... Olha o tamanho disso aqui. Não, 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 não. Tá que não terminou tudo. Mas vai terminar depois. Ih, alguém veio aqui. Alguém veio aqui. Quem que veio aqui? Puxa, alguém veio aqui. Ah, não tinha esse cor de madeira aqui, mas tudo bem, não tem problema. Vou pegar meu diamante, não sei o que foi fazer. Mas deixa eu ver aqui. Ou será que pegar num... Não, não é possível só ter isso, galera. Não, mano. Não existe uma coisa dessa. Por que, tipo... Aqui tem mais quatro, beleza. Por que, mano? Olha o tanto que eu cavei, velho. Cavei não, mas eu... Ah, tá. Nesse aqui tem mais, beleza. Esse aqui tem muito mais. Ah, então não tem tanto assim quanto esperava ter. Mas apesar que eu já usei alguns também, então convenhamos que é. Até que conseguimos bastante. Mas, enfim. Eu sei que eu não preciso de nove. Então vai ser o suficiente. Aqui já tem oito. Opa, ainda bem que, né? Ainda bem que nós já temos mais um pouquinho aqui. Aqui já temos dez. Vamos fazer a barrinha. Pegamos uma barrinha. Falta mais uma só. Só mais uma aqui de... 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 Boladão. Vamos vir aqui e pegar aqui. Beleza. Agora precisamos de o quê? É ferro, se eu não me engano, né? Ferro. Eu não lembro se eu tenho. Não. Ferro, obviamente, que eu tenho. Mas não lembro de que baú tá aqui. Ferro aqui comigo. Então vamos vir aqui e já vamos fazer a nossa espadinha. Só tenho que lembrar qual que é a sequência. Eu não sei se é assim. Assim faz a pá. Assim faz a espada. Viu? Uma mudança muda o mundo. Mas, enfim. Beleza. A espada tá aqui. Então, pra nós fazer o outro... Eu sei que é aqui. Aí, nós coloca isso aqui e aqui. Vamos ver se... Será que eu decorei? Não. Na verdade, eu não decorei esse trem, não. Não decorei esse trem, não. Meu Deus. Na verdade, eu não decorei mesmo. Eu devia ter prestado mais atenção. Na verdade, é o horário também, né, galera? É o horário. São três horas da manhã. Eu estou aqui. Eu estou cansado. Mas nós temos que ver esse vídeo. Porque... Pra quem não sabe, eu estou indo viajar. Acho que talvez, quando você ver esse vídeo, eu já esteja indo viajar. Ou ainda não. Eu não sei. Mas eu estou indo viajar, pra quem não sabe. E pra onde eu estou indo? Eu estou indo lá pra... Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Isso. Isso mesmo, gente. Mas, enfim. Vamos fazer a nossa espadona aqui. Nossa. Ó a Big Berta. Meu Deus. Eu tô com o poder na minha mão. Eu tô com o poder na minha mão. Caraca, maluco. Nossa, mano. Vai dizer que eu... Mano, eu tô muito bonito. Eu tô muito bonito, velho. Com essa Big Berta na minha mão. Meu Deus. Caraca. Agora não tem problema, mano. Agora nós conseguimos peitar mais coisas mais fáceis. Dá pra nós fazer muito mais coisas. Ah, galera. Eu queria saber. Como é que eu posso fazer uma farm de mob? Utilizando... Aquele ritual lá que a gente faz, sabe? Que nasce um monte de mob. Ó, aqui era a casa do Afren. Caraca, mano. Que louco. Acho que é essa aqui que é a casa do Afren, né? Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Vamos dar um bizu aqui na casa dele? Tem um... Por que ele tem isso? Que... 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 Tem umas coisas mó loucas aqui, mano. Oxi. Que bonitinha a casa dele? Tem uns Dima. Eu não preciso de Dima. Olha, tá fazendo umas coisas que é muito louca, mano. Nossa, velho. Tá empenhado ele, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Olha que louco, tio. Ah, ele que fez essa... Ah, ele que fez essa árvore aqui. Certeza. Porque, ó, você vê ela. Ela não tá, tipo... 100% completa. Ó, pode ver que ela tá quebrada aqui. Então foi ele mesmo. Foi ele que fez essa árvore. Certeza. Acho que ele vai fazer mais andares. Nossa, mano. Ficou... Ô, louco, mano. Acho que essa aqui é... Tirando a casa do Edu, acho que essa aqui é a segunda casa mais bonita que tem. Porque a minha, né? Por favor. A minha, né? Não vamos nem... Não vamos nem entrar em detalhes fundos. Porque a minha não... Na verdade, só fiz um buraco e dei uma decoração, né? Basicamente foi isso que eu fiz. Porque, né? Porque ela é... Mas a minha não vai fazer uma casa que eu nem sei se eu vou ficar ali, galera. Na realidade, nem sei se eu vou ficar ali. Por isso que tá assim, entendeu? Mas talvez se eu ficar, melhore. Talvez. Não tô... Não é que eu esteja prometendo as coisas pra vocês. Mas enfim, galera, eu quero saber o que dá pra nós estar fazendo. Agora que nós temos a nossa Big Berta. Dá pra nós fazer uns outros... Mexer com os outros mods. Eu tô pensando também já em mexer com o mod das plantas do Magikorps. Pra nós ser minérios aí, adoidado. E eu também tô pensando em mexer com... Com o Blood, né? Que é o Blood Moon. Blood, Blood, Blood. Que é esse mod aqui. De sangue, de altar. Eu não sei se eu mexo com ele, galera. Eu tô vendo que eu mexo ainda. Ou eu mexo com o mod que é mais desconhecido. Que eu acho que talvez muitos aqui da série que estão participando conheçam muito. Né? Que é o Ender Yo. Que ele tem uns itens que é muito apelão. Como essa espada aqui. É meu, eu acho. Lógico... Não. Na verdade, ela é... Niii... Né? Ela é f... Ela é forte. Ela é tipo... No meu ponto de vista, ela é mais forte que a espada do Industrial Craft. Eu só não sei se ela é mais forte que a Big Berta ou a Royale. Diga aí nos comentários pra mim se ela é mais forte ou não. Se for mais forte, aí eu faço ela. Né? Mas dá um trampo pra fazer ela. Mas não é faz. Dá um trampo danadinho. Danadinho. Não, na verdade não dá um trampo assim. Mas é meio... Né? Bã... Meio demoradinho pra fazer assim. Não é tão rápido assim. Também não tão demorado. No meu ponto de vista. Que nós temos que fazer isso aqui. Dark Steel. Então nós temos que fazer muita coisa pra fazer ele. Tá ligado? Ele não é um minério fácil. Ou ele faz... É que na realidade eu não lembro como é que faz. Aqui, nós temos que fazer essa dança. Nós temos que fazer tipo... Ah, é... Bã... Bã... É aquele negócio... Bã... Sabe? É meio... É meio arrebenta um pouco do balão. Mas nós faz. Não tem problema não. Mas enfim, galerinha do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano. Deixa aquele like boladão. Que no próximo episódio eu vou trazer mais e mais vídeos mais interessantes para nós. O Skyzinho vai nessa. Do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.